Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Lembrando pra você que a Karine Lessa está completando 24 anos de serviços aqui em Montes Claros Aguardem que ainda esse mês nós iremos trazer mais promoções e mais detalhes da festa de 24 anos O ano que vem tem bodas de prata, né Karine? Vai ter um festão pra comemorar 24 anos da empresa Que patrocina, que faz os melhores uniformes, seja ele esportivo ou profissional É lá na Karine Lessa, rua São Geraldo, 56, no bairro de Todos os Santos Nós estamos batendo papo com o levantador do Montes Claros Vôlei, o índio Torce pra que índio? Sou cruzeirense Tá rindo a tona, tá rindo a tona Mas é o seguinte, vamos cortar um pouquinho do vôleibol? Vamos mostrar os gols da vitória do Cruzeiro? Quebrou um tabu de 11 anos, né? Olha lá, Cruzeiro 2x1 em cima do São Paulo Vamos ver aí Quebrou um tabu de 10 anos, né? Quebrou um tabu de 11 anos, né? E aí Quebrou um tabu de 11 anos, né? Rapaz, o que mudou tanto assim? Que o Luxemburgo não funcionou nada Chegou o Mano, é outro time Completamente diferente É verdade, nossa, encaixou o time Deu uma reviravolta Vindo uma série de derrotas E ultimamente só tem ganhado E empatado Sem perder O Cruzeiro está mostrando o que é o Cruzeiro Na verdade Que é o atual bicampeão Não é de graça Está em décimo lugar Com 48 pontos A 6 do G4 Você acredita que vai chegar no G4? Cara, até umas 3, 4 rodadas atrás Que o Cruzeiro, se não me engano Empatou com o Atlético Paranaense Se não me engano Teve um jogo, o Sport No Havaí Empatou com o Havaí É, Havaí Olha, o índio Para quem não sabe É casado Sua esposa esteve aqui na cidade Como é que é o nome dela? Camila Camila, é jogador de vôlei também Jogou no Minas Jogou em São Paulo Vários times Camila, aquele abraço para você Eu sei que você está assistindo O nosso programa Pela internet Quem ainda não assistiu www.youtube.com Barra Momento Esportivo 20 Essa entrevista também Vai para a internet Olha, do outro lado Tinha um timaço Continuo falando É favorito para a Superliga O Taubaté E tem um jogador lá De seleção brasileira O Lucarelli Foi tietado pela torcida Escuta só o que ele falou A respeito da vitória do Montes Claros Esperava um jogo difícil A gente não contava com a derrota A gente confiava em uma vitória Mas eles jogaram muito bem Então te parabéns Então foi merecido o resultado? Com certeza Eles jogaram bem Nós também jogamos muito abaixo Do que a gente poderia ter feito Mas eles também fizeram uma bela partida Crack é isso, né? Rodeado de estrela de Garoso Pedindo autógrafo É, muito legal Um dos anos atrás Era eu nesse papel De correr atrás dos meus ídolos E hoje, graças a Deus Graças ao meu esforço Reconhecimento é muito legal E fico muito feliz com isso Bacana o Lucarelli Concordar que o resultado foi justo Que Montes Claros Realmente era sempre difícil jogar aqui Bacana Vendo dele É muito bom pra vocês Valoriza mais a vitória sua Ah, com certeza O Lucarelli foi um cara Que eu vi crescer Ele é mais novo do que eu Nós jogamos juntos no Minas E assim, ele despontou Foi a carreira dele Ele soube aproveitar muito bem As oportunidades que foram dadas pra ele E assim, vindo de um jogador hoje Titular da seleção brasileira Reconhecer muitas coisas Do jogo ontem Graças a Deus conseguimos ser superiores Marcamos ele muito bem Marcamos ele muito bem Então isso é muito válido Não tem desculpa falar que foi o ombro não Ele deu as cacetadas Vocês marcaram muito bem Nós estamos batendo papo com o levantador do Montes Claros Vôlei O índio Nós vamos pra mais um intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta E nós vamos conferir Lembra aquele David que passou aqui? Fez um transplante e tá jogando muito Já já a gente volta Tchau